Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu tô aqui pra dar dicas maravilhosas pra vocês de como vocês podem economizar e muito nos livros, comprar livros baratos, é isso mesmo, esse é o assunto do vídeo. Não repara não que eu tô derretendo, gente, tá muito calor, mas enfim, vamos lá! Começando então, vamos pras dicas, tá? Primeira dica que eu dou pra vocês, eu vou até abrir aqui o meu computador pra que vocês possam ver melhor, entender o que eu tô querendo dizer, tá? Porque eu acho que não tem forma melhor de entender do que vendo aqui pelo computador, tá? Mas vamos lá! Primeiro ponto que eu acho super importante é você usar buscadores, exatamente, você abre seu computador e você joga lá Buscapé, você joga lá buscapé.com.br, zoom.com, enfim, entra nesses dois buscadores e pesquisa o título do livro que você quer. Eu vou usar de exemplo em tudo aqui, Persuasão da Jane Austen, tá? Então o livro Persuasão da Jane Austen, você vai lá e vai pesquisar e vai dar alguns resultados e você vai entrar dentro da loja que tiver com menor valor. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou apaixonada pela Amazon. Por que que eu sou apaixonada pela Amazon? Porque eles sempre entregam muito, muito direitinho, sempre chegam na minha casa e, tipo assim, é muito mais prático pra mim, eu acho que a forma de comprar, eu acho que o site é super confiável, então eu indico mais a Amazon e acho que o preço também é bom, mas eu já ouvi falar de promoções em outros sites que você também pode estar aproveitando e que compensa muito. Dentro ali da aba da Amazon, dando um exemplo, eu vou pesquisar por Persuasão e vocês vão ver ali o resultado e vão ter uma noção melhor do que eu tô querendo dizer. Então pesquisando a gente vai ter as opções aqui dentro do site, né? E outra dica pra você, sempre procure por mais de uma edição, se o livro que você tá procurando ele tem mais de uma edição. Normalmente quando é clássico sempre tem mais de uma edição, tá? Outra coisa que é importante pontuar pra vocês é a questão que muitas vezes o livro, ele pode ter um valor mais alto, mas é aquela questão, sabe? Além do preço, ele tem um valor. Então o que você quer levar? Um valor agregado? Uma capa dura? Um livro que vai durar por mais tempo? Uma tradução legal? O que você quer levar? Agora, se o seu lance é realmente não tenho dinheiro pra nada e quero ler um livro, bom, aí sim você tá dentro de uma perspectiva maior sobre assunto, você tá fazendo realmente o que deve ser feito, o que dá pra você fazer e tudo bem, tudo bem. Mas é importante a gente sempre pensar sobre, né? O que que é preço, o que que é valor, quanto que eu quero pagar, o que que eu tô querendo levar. Eu acho que é muito, muito disso, né? Tipo, não adianta você pegar uma edição de 10 reais e reclamar que a tradução é ruim, que a capa é ruim. Cara, foi 10 reais, entendeu? Então pode ser que não tenha o melhor design e a melhor tradução, mas tá entregando algo, então você consegue entender a diferença? Agora, reclamar de um livro de 50 reais que não entrega nada, isso aí pode ser outro aspecto a ser pensado. Então eu pego aqui Persuasão, né? Da Jane Austen, na Amazon, e temos diversas edições. A gente tem desde a edição da Príncipes, que é uma editora que trabalha com edições super em conta. Outra edição aqui super legal, que vem com capa dura, é essa edição aqui da Príncipes de 20,90 reais, no momento, que vocês estão vendo esse vídeo. E aí a gente vai ter mais caros, né? A gente tem Persuasão aqui da Penguin Classics, que tá com o valor bem alto, tá? 40 reais e 88, mas eu acho que aqui é edição em inglês, então na verdade não tá tão alto, por ser uma edição de outra língua. Olha só, isso aqui é 23 reais. Entendeu? Então Persuasão também. Então, são vários aspectos aí que você tem que analisar. Ah, Maria, mas o livro que eu quero comprar é um livro que só tem uma edição de uma editora. Bom, então você parte mesmo em buscadores e vê qual você pode achar ali, que tá com o melhor preço. Agora, outra opção que você tem também, que eu acho o máximo, é você vir na Shopee e você pesquisar por livros. Tem muita gente que coloca lá livro novo e livro usado também, então se você procura esse tipo de conteúdo vindo na Shopee, você consegue encontrar. Agora, até aqui dentro mesmo da Amazon, a gente tem uma área com livros novos e usados, então você pode comprar capa comum, pode comprar capa dura, enfim, mas também, olha só, embaixo aqui de capa comum, uma pessoa tá querendo vender ele usado, entendeu? Usado como novo, usado muito bom, usado bom, sebo capricho, então você pode comprar de um sebo o livro usado. Eu já comprei e... E eu achei super tranquilo, tá? Super tranquilo mesmo. Eu comprei, foi pro meu irmão, inclusive, ele gostou bastante, era a única edição que tinha, então era edição usada. Comprei dentro da Amazon e foi super tranquilo pra mim. Você pode fazer trocas também, né? Então se você tem um grupo de classificados no Facebook da sua cidade ou de repente conhece, tem um grupo que você participa da sua cidade, de um bairro, enfim, você pode postar que troca por outros livros, que você troca dois livros seus por um de outra pessoa ou um por um, enfim, você pode divulgar como você quiser e fazer essa troca de livros que você tem parado na sua estante pra adquirir novos. E você tem a opção também de ir em um sebo, né? Quase todas as cidades tem o sebo. Até a minha cidade tem o sebo, embora eu não goste muito do sebo daqui, que eu acho ele meio... meio fraquinho, mas... Mas temos sebos em todas as cidades, praticamente. Você indo até um sebo, muito provavelmente o pessoal vai te permitir ou trocar ou comprar por um preço muito bom os livros. Agora, se você quer uma dica mesmo pra você aproveitar muito, lucrar muito, digamos assim, em livros, no sentido de aproveitar e não gastar demais, não compre em livrarias físicas. O livro parece um absurdo de caro, aumenta muito. Então, a minha dica pra você é realmente não ir em livrarias físicas e aproveitar pra... pra comprar diretamente aí da sua... da Amazon, de outros sites, da Submarino, enfim... outros sites que você acha confiáveis e que vão ter aí uma vantagem melhor pra você, tá? Porque, com certeza, livraria física é muito caro. Basicamente é isso. Essas são as minhas dicas pra você levar mais em conta. Por que que eu não venho falando de cupom de desconto também, né? A gente tem sites que dão cupons. Gente, eu já tentei de diversas formas. Eu não consigo, nunca tive desconto por cupom de desconto. Se você conhece um site que dá cupom de desconto de verdade que você pode confiar, me deixa aqui nos comentários que eu vou amar ver. Outra dica pra você e essa é de que é mara, tá? Já pensou comprar o seu livro completamente de graça? Tipo, de graça entre aspas? Mas, praticamente isso? Pois então, com o Melis você consegue fazer isso, tá? Você criando uma conta rapidinho lá e toda vez que você for comprar algum livro, você comprar pelo link deles, eles vão te dar um cashback de volta. Quando esse cashback tiver num valor ali que dá pra você retirar, que é a partir de 20 reais, você pode ter um descontão de mais de 50% em um livro ou até comprar o livro todo dependendo do valor ali do livro que você quer comprar, que você quer adquirir. Então, eu recomendo muito também o Melis pra vocês. Então, basicamente é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.